E aí Puta Ah Vai chegar aqui embaixo já não cai mais De cair a temperatura mais uns 2 graus Na próxima viagem já tá branquinho já Aí sabe o que acontece? O dia que fica branquinho demais a gente não passa branquinho porque tem medo Já passava aqui com bastante neve Mas é bem perigosinha né Ai ai E a minha saladinha tá aqui ó Alface, azeitonas pretas Que eu curti, tomate, cenoura, rúcula e abacate E tô esperando o ovo cozinhar E vou desfrutar o meu almoço Nessa linda paisagem de outono aqui Na Alemanha Nós estamos aqui direcionada a Freiburg Depois França Depois Espanha Só na manhã de noite, quinta-feira de noite Vou apreciar essa lindeza aqui Chuvinha, vinha atrás sol Até falei com os colegas aí Falei com o Zancanella, falei com o Bel Cara, não tá chovendo Depois de quarenta e quarenta e cinco dias Não tá chovendo Vai dar um, dá um só É este ônibus, tava tudo sequinho Quando acaba, olha Pimba de novo Paramos ali atrás pra trocar de motorista Correu com esse molho todo Foi lá atrás buscar água e fruta Rapaz, a água veio geladinha, geladinha Dentro da Dentro da Tava lá na gaveta, né Veio bem geladinha Nós saímos domingo meio-dia Da base Viemos com uma carga ali pra Transtermo Não, viajamos Paramos quatro horas da manhã Dormimos Saímos meio-dia Chegamos no cliente às dez da noite Falei que ia tomar banho Mas tava chovendo Aí tomei banho Correu, descarregou Tomei banho Cara, banheiro de inox Olha a casa Não, olha as casas Olha a casa Olha o detalhe Olha o detalhe Olha o detalhe das casas do alemão Olha que coisa linda Que espetáculo Vou baixar aqui Olha aquela árvore que é amarelinha Embaçou É, embaça muito Tem que passar líquido da louça Vou mostrar pra vocês como é que faz Pega o líquido da louça A marca que você quiser, né Passa, molha num papel E passa aqui no parabriso todinho Espera secar um pouquinho Depois vem e tira o cupano Não embaça mais por dentro Vou fazer uma prova aqui Vou mostrar pra vocês Onde tiver eu vou passar E vou deixar embaçar Aonde passa o líquido da louça O detergente que lava a vasilha Não embaça Dá uma olhada nas árvores Coisa linda, né? E aí, correu meu retrovisor Pode entrar Aí, ó Quase, né? Mas tá frio Tá frio Correu, se molhou um bocadinho Tá frio Descendo ali a selva negra Eu vou mostrar Não, eu espero passar um pedacinho Que tem umas casas bonitas Aqui do lado direito Nossa Aqui nesse pedaço Aqui nesse pedaço aqui Eles tem muita casa de madeira Ai, coitado Novinha, matriga vermelha Ó Comprou agora Ué Quem tem os farol acesos Ah Ele fez sinal pro cara acender os farol O cara aí acender os farol Os farol apagados Ah Acendeu ou não? Só pisou no freio Acendeu Até que fim, né? Anergúmino Os nossos tá acesos Eu acendi? Olha Dá uma olhada Vegetação de primavera Vegetação de inverno Olha Ah O pinheiro Fica cada vez mais lindo Deixa eu desembaçar a minha lente O meu filho falou que o rio Tá todo Olha, todo alagado O riozinho ali, olha Olha o riozinho alagado Chega Ai, que correnteza que tá, ó Deixa eu colocar uma corinha Ó Olha o riozinho alagado Olha lá de cá Olha aqui Tudo alagado Ô Não viu Ó lá Tudo alagado Também Tanta chuva dessa Dá uma olhada Dá uma olhada Aquelas duas casas ali, ó Ó Olha Ai, não balança Olha as casas Olha o de madeira na frente Lá tem outra Ali tem uma outra Bonita também Oi Oi Olha Tudo verdinho É pinheiro Tudo amarelo Não é pinheiro Dá a luz, tá vendo Aqui, ó Passar assim, ó Ó Vai ficar aqui tudo escorrido Pera aí Tá vendo Tá aí assim, né Passei aqui do lado também Agora vem com o papel aqui, ó Esfrega aqui até enxugar Vou limpar aqui também Ó Fica meio embaçado Mas daqui a pouco limpa Vou deixar o correio Deixar a informação Do lado dele Pra vocês verem a diferença Melhorou, né Melhorou Melhorou Então tá aqui Opa Ó Então vamos ver Olha que lindeza Tirar os papéis daqui Que tá fazendo reflexo Depois vocês vão ver ali A parte do correio Que vai tá embaçado E a minha Que vai tá limpinha Mandando entrar aqui Pra ir pra onde? Isso que é doida Mostrar pra vocês aqui A casa de um português Aquela casa de madeira ali A primeira e a segunda É um português que mora ali Essas casas de madeira aqui Ali, ó Essa daqui não Essa daqui, ó De madeira É um português que mora aqui E agora que nós vamos descer a selva negra E não ficou nisso mesmo Olha, vou ver se já dá pra ver a diferença Ó, meu lado tá branquinho Olha o do correio Já tá fosco Daqui a pouco vai ficar mais Ó, tá fosco Olha a diferença Que verdinho E o fosco do correio Tá vendo lá, ó Como é que embaça Onde não passa o litro da louça Fica embaçado Onde passa o litro da louça, ó Limpim, limpim, limpim Amandecer a selva aqui Meus ovos já cozinhou Vou descascar E o cara da moto vai devagarinho Ó, que ele não é deste Aí será que já tem sal na estrada? Correio Aí as temperaturas já começam a jogar, né? Hã? Tá querendo ver o retrovisor? Olha o pinheiro, que lindo Nossa, a vegetação Coisa linda Todo mundo devagarinho Acabou a neve Ó a diferença, ó Embaçado Ó Onde eu não passei o litro da louça Olha a diferença Onde eu não passei E onde eu passei Correio, bota pra ventilar E pra cima Pra desembaçar seu lado Peraí que eu vou botar pra você Aqui nós vamos fazer o oito Olha que penhasco bonito Aquela árvore ali, então E dá pra– E aí Vamos lá. 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 Onde tem o túnel do... Olha o trem ali. Ah, não é só a lâmpada. E nós vamos passar o contrário hoje. A linha do Kimboi aí, ó. Estão fazendo umas obras aqui, ó. Deve ter caído pedra por aí afora. Você precisa ver o retrovisor aqui, ó. Você precisa ver o retrovisor aqui, atrapalha? Ah, já vai voltar para a faixa. Deixa eu ver se eu seguro aqui. Vou botar a minha caixa do meu óculos aqui para apoiar em cima. Olha que lindeza. O riozinho vai ali, ó. O riozinho vai ali, ó, esburrando. Gente, é digno de cartão postal. Olha pra isso. É bonito demais. É bonito demais. Ó, estou para cá de novo. Estou fazendo uma pontinha nova aí, ó. E o corguinho italiano dá para ver. Cheio. Ela é bonita no verão. Ela é linda no outono. E ela é bonita e perigosa no inverno. Apai, está correndo água ali. Vem pelo meio do barranco abaixo, moça. ... Olha ali, um cabalho! Uhu! Ooooooo! O cara da moto não é daqui não O rio passou direto Muito trânsito, não é? Olha ali o riacho ali ó Olha lá, olha como é que vai a água ali Acho que vai pulando As carneiras na chuva, Correia Ai que bicho besta Uma chuva fria dessa, 3 graus, tá tudo lá na chuva E a quitanda da verdura tá fechada hoje Tá vendendo isso aí Nós vamos passar numa casa que agora o cara faz tudo de madeira pra vender É aí que vocês vão ver Vou passar aqui do ladinho aqui Desse ladinho aqui Olha a escadinha do bar Olha a escadinha do bar Olha a escadinha do bar 30 hora 30 quilômetros hora Olha as pedras Telhadinho das casas Uhul Esse aqui tem até lodo em cima já Musgo 27 Correia 27 As varandinhas de madeira Bem estilo alemão Ó Ó Telhado de telha de pedra Olha o riacho ali Lá vai que beira na estrada ali Ali é telha Tem um que é pedra Aquele ali é pedra ó Pedra Ardócia Ai ai Bom, viu que o vidro não embaçou mais Ficou bonitinho Já chegamos praticamente Embaixo E aquele caminhão vai tão devagarinho ali Jesus Também ele não vai a 30 horas Ele deve tá indo a 20 Que cachotão que leva esse pra subir a serra hein Caramba Olha outro tampado de pedra aqui ó Bem cruzadinha as pedras Parece uma escama de peixe E tem lodo em cima hein E as vaquinhas lá na chuva Meu Deus Uma água gelada dessa Eu não tô nem aí Ó Chegamos embaixo Bonito nosso passeio de hoje né Pai Muito obrigado Que ainda te acBuillou Meu Deus É o que você já viu Que ainda te acolassem a lua só É um encontro de pedra O que nós já metámos Nossos caras Também E assim Exatamente Altíssimo O que você já tá aqui Ele já está com uma presa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto